Música Quando lhe estarei na luz A bomba da namadus A bomba da namadus Vai gorgi Música A bomba da namadus A bomba da namadus Música Zabilă cu doi bobori O biorghese nu mai poci No noivor de nez O bortão Cama com filip Vai não vai caranguei Música Música Giorginza când oi pleca Să treci pe la poarta mea Música Bine tu és a fim de te La mine tu és a fim de te